E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar o que tem no meu celular. Só vou pedindo desculpas por não ter tanto aplicativo e nem tanta capinha porque eu acabei de ganhar. A minha mãe e a Raquel fizeram um enigma super legal pra eu ganhar ele. E no final foi bem emocionante. Pra quem não viu, quando acabar esse vídeo, clica aqui nos cards e assiste que ficou bem legal. Então vamos lá. Ele tá com essa capinha aqui de conchinha. Ó, tem conchinha, estrelinha. A gente super fofa. Na frente dele, aqui. Pra quem não viu, ele é o Gold. Dá pra ver o reflexo. E dá pra ver que eu tô filmando no iPad, ó. Desculpa se a qualidade não estiver muito boa porque eu não tenho câmera pra filmar. Então a câmera do iPad não é tão boa assim, né? Mas é isso. Aí tem essa capinha aqui que ela é transparente, normal. E tem esse negocinho de segurar, que é o... Eu esqueci o nome disso. Eu acho que é o Planeta Terra e o Sol atrás. Ó, tá bem fofinho. E tem mais uma. Que essa é transparente também, só que ela é azulzinha. E tem as bordinhas anti-impacto. Por enquanto, eu só tenho essas três capinhas e mais pra frente eu vou ir comprando algumas, aos poucos, né? Então vamos agora pro que tem no meu celular. Bom, a tela já tá gravando aqui. Então... No começo aqui eu deixo os aplicativos do próprio iPhone, né? Que é o que já vem nele, que eu não baixei. Eu deixo nessa pastinha aqui as coisas que eu não uso. Aí desse lado aqui eu já deixo os que eu baixei. Quer dizer, mais ou menos, né? Tem o Keynote, Numbers, Pages, iMove, que são os que já vem, só que eu uso um pouquinho mais. Mas o iMove é o aplicativo que eu edito nos meus vídeos, eu uso bastante, eu gosto bastante dele. E a última coisa que eu tava editando foi o aniversário do meu futuro afilhado, que ele é um chinesinho super fofo. Depois eu vou colocar um pouquinho desse aniversário no YouTube pra vocês verem. Aí tem o WhatsApp, né? Acho que todo mundo usa o WhatsApp, ou a maioria. O aplicativo do YouTube, Instagram. Já aproveitando, me sigam aí no Instagram, Katelyn... Nossa, eu buguei. É Katelyn Soares Underline Oficial. Esqueci meu Instagram. Tá. Aí tem aqui o meu Instagram, se vocês quiserem seguir aí. Tem o Google Maps. Muita gente usa o Waze, mas eu prefiro o Google Maps, porque o Waze dá mais volta que o Google Maps. Já fiz o teste. Tem o aplicativo Meu Team. Que ele é muito bom. Vou mostrar aqui. Porque mostra quanto tem de internet, mostra o saldo, dá pra fazer recargas, tem conta pra pagar. E minha internet, por falar isso, tá morrida. Aí tem o aplicativo YT Studio, que é do YouTube. Dá pra ver todos os vídeos, as curtidas, os comentários. Dá pra ver quais são os vídeos mais acessados. Então, é bem útil. Tem o Videolip. O Videolip é o aplicativo que eu uso pra fazer as minhas fotos de capa. Dá pra fazer sobreposição. É bem legal. Mostrar aqui, vamos supor, o que eu tava fazendo pra minha amiga, né? Vai, eu pego um fundinho aqui. Aí eu coloco o mixador. O Mickey e o PNG, tipo, faço assim, vai. Aí também dá pra colocar as letras, tem vários tipos. Tipo, eu vou escrever, eu vou escrever meu nome, vai. Catherine. Aí dá pra colocar efeito, tipo esse aqui de fogo, ó. Esse aqui que vai mudando de cor. Esse aqui também que mexe. Tem vários tipos. Eu acho muito legal. É, tem o aplicativo Bradesco, pra gerenciar a conta, né? Tem o Linda Brown, claro. O Linda Brown. Vou dar um pequeno... Ah, não, não vou dar spoiler, porque já excluíram meu canal por causa de Linda Brown. Então, não vou mostrar nada, mas, gente, tá muito legal. E o Bruno tá quase pedindo a Linda em casamento. Tô muito feliz. Tem o aplicativo 99, que é o... Como se fosse Uber, né? De táxi, mas não sei. Eu uso esse aqui porque eu sempre usei. Então, vai ser aqui mesmo. Netflix, claro. O Waze, porque assim, o meu plano é... O meu plano é da Tim, né? E aí, quando a minha internet acaba, o Waze funciona mesmo assim. Tipo, ele é ilimitado no meu plano. Então, eu deixo o Waze aqui, porque quando não dá pra usar o Google Maps, se eu tivesse a internet, eu uso o Waze, né? Ele dá a volta, mas salva bastante. Eu uso o Deezer também, um aplicativo muito legal de música. com o meu plano da Tim. Ele também... É... Eu não pago nada nele. Dá pra baixar, tipo... Você escolhe um artista que você gosta. Clica no CD, tipo, baixa o CD inteiro. É super legal. Tem o Avakin Life, que vocês gostam muito, que eu grave. Tem o aplicativo do Mercado Livre, que eu uso bastante. É bem útil. Inclusive, a minha mãe comprou esse lar no Mercado Livre, e veio tudo certinho. Só que também tem que analisar o vendedor, várias coisas pra ver se realmente é confiável pra fazer a compra, né? Tem o Facebook, que eu quase não uso. É praticamente a mesma coisa que eu não tenho, mas tá aqui. O iFood, que eu usei acho que duas vezes na vida, mas tá aqui também. E tem Free Fire e Fortnite, que eu nunca joguei, que eu vou fazer um vídeo jogando pela primeira vez aqui pra vocês verem. Tomara que vocês gostem, né? Tem esse CanScanner, que é um aplicativo muito bom. Se você quer, tipo... Se você faz resumo pro Instagram, tira foto e posta... Nossa, aumenta muito a qualidade da foto. Se você quer tirar foto de algum documento, tipo, RG... Essas coisas assim pra escanear, nossa, é muito bom. Eu vou mostrar aqui a diferença pra vocês. Vamos supor... Eu vou mostrar nas minhas fotos, vai. Vamos supor... Não, calma. Deixa eu achar aqui a que eu tirei foto primeiro. Aqui, ó. Essa foto aqui, eu tirei com o celular normal. E essa aqui, eu usei o CanScanner. Olha a diferença. Esse aqui tá, tipo, normal. E esse aqui tá, tipo, super vivo. Tá muito lindo. Então, é incrível. É realmente muito bom. Então, foi isso. Por enquanto, eu só tenho isso de aplicativo. Ainda tem bastante coisa pra instalar. Então, se vocês quiserem a parte 2 e mais dicas, deixem muitos likes e comentem hashtag eu quero. Eu vou mandar os beijos. Pra quem pede beijo, eu tiro o print e deixo aqui no celular pra ler. Então, se você pediu beijo e eu não mandei alguma coisa, provavelmente porque não apareceu comentário, eu não sei, tá bom? Então, é só pedir de novo que no próximo vídeo eu mando. Então, quem pediu beijo aqui foi a Natália Martins. Um beijo. A Canal da Mili TV. Beijo. A Flaca Margo. Beijo. Leilane Carine Torres Famílias. Beijo. Eu acho que foi só isso mesmo. Se voltou beijo pra alguém, deixa aqui nos comentários que eu mando no próximo vídeo. Ah, e antes de finalizar o vídeo, eu só queria mostrar uma coisa pra vocês que é muito legal. Foi essa Flaca que eu acabei de mostrar. De aniversário, ela me deu esse bichinho super fofo, que vem em uma caixinha. Creme e sorvete. E sorvete? Não, é morango. É creme e morango. Esse pinguinzinho fofo, olha só. Aí, quando coloca dentro da caixinha, ele come, que faz o barulhinho que ele fez. E dá um tapinha nas costas, ó. Ele arrota. E quando ele tá com fome, a barriga ronca. Aí, quando ele tá com fome, a barriga ronca. Aí, tem que pôr na caixinha de novo pra ele comer. Aí, ele fica bem. É muito fofinho. Vou agradecer. Agora... Tá comendo. É um pinguinzinho. Muito fofinho. Então, agradecer de novo a Flá, porque é muito fofinho. Eu adorei. Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que, se quiserem a parte 2, deixem muitos likes. Beijos pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Agora o skate não. Mano... Vai ficar meia hora aí. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vai ficar meia hora aí e nunca vai parar. Sessão da pessoinha. Sei o que que acontece? Olha aí! Poxa! Vai! Vai! Tchau, 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 tchau.